Olá, nesse vídeo nós iremos falar sobre classificação dos instrumentos musicais e organologia. Me acompanhe. A organologia é um ramo da ciência que estuda os instrumentos musicais com base em sua materialidade, ou seja, do material que ele é feito e da forma como o som é produzido. Então, olha só, nós temos uma pessoa, uma área da ciência que estuda a organologia, que estuda os instrumentos musicais, como surge, como os materiais de que ele é feito. Então, olha que legal, será que é importante uma área da ciência que estude os instrumentos musicais? Obviamente que é, não precisa nem discutir esse assunto. Nós precisamos conhecer a história das coisas à nossa volta para saber como os pensamentos se organizam, como o mundo chegou à maneira que nós estamos. E aqui, se tratando de música, é importante saber, sim. Aliás, será que os instrumentos musicais, eles interferem nos pensamentos políticos, nos pensamentos religiosos, ou religião e política interfere na criação e disseminação de um instrumento musical? Classificação dos instrumentos musicais segundo a organologia. Aerofones, instrumentos cujos sons resultam da vibração do ar, sem passar por tubos, como gaita de boca e acordeon, ou passando dentro de tubos, flauta, saxofone e outros. Na família dos cordofones, nós temos o conjunto de instrumentos cujos sons são resultantes de cordas esticadas, simples, como piano ou cravo, em que existe uma corda para cada nota, compostos, violão ou violino, entre outros, em que uma corda pode gerar diferentes sons. Na família dos idiofones, nós temos instrumentos que têm sons resultantes das vibrações no próprio instrumento, por meio de percussão em batidas, fricção, agitação ou sopro. Instrumentos sem altura definida, agogô, cachixi, triângulo, clave. Instrumentos com altura definida, xilofone e metalofone. E na família dos membranofones, nós temos instrumentos de membrana que é percutida, como o tambor, a conga, o atabaque, o tímpano e os instrumentos de membrana friccionada, como a cuica. A cuica, com certeza, você já deve, se não viu, sabe, pelo menos identificar quando é a cuica numa música. E aqui, com certeza, você já deve ter visto o atabaque, talvez numa, se não pessoalmente, talvez tenha visto, perdão, visto na TV, através de algumas apresentações, ou também é muito comum na capoeira e também no candomblé e na umbanda. Na família dos instrumentos musicais, nós temos as cordas dedilhadas, como o violão, o alaú de alira, as cordas friccionadas, os violinos, violas, violoncelos e contrabaixos, cordas percutidas, como o piano. Na dos metais, fazem parte dessa família todos os instrumentos de sopro, feitos, sobretudo de metal, trompete, trombone, trompa, tuba e eufônio, são os principais instrumentos dos grupos de metais. E na das madeiras, instrumentos de sopro, feitos de madeira, como flautas, clarinetes, saxofones, apitos e de digeridor, criado pelos aborígenes da Austrália. E na família da percussão, instrumentos de altura definida, como tímpanos, carrilhão, vibrafone, xilofone e marimba. Instrumentos de altura indefinidas, como triângulo, gogongo, castanhola, maracá, bongo, pandeiro, tambor e pratos. Nesse vídeo, nós falamos sobre a família dos instrumentos musicais e organologia. Eu espero que você tenha gostado e até breve.